Sair das lojas com as mãos cheias de sacolas é o sonho de consumo pra muita gente, né? Mas a compulsividade na hora das compras esconde armadilhas financeiras e até problemas psicológicos. Essa é a Sabrina. Ela é linda, estilosa e... Compulsiva por compras. E não é só a Sabrina, não. Recentemente foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com mil adultos. E 96% deles afirmaram que já compraram algo só pra se sentir melhor. Eu sou uma dessas. Eu me sinto muito bem, é como se fosse um alívio, assim, sabe? Você tá botando pra fora alguma coisa. Nas lojas, as vendedoras confessam. O que mais tem é cliente que não consegue se controlar. Temos muitas clientes que são extremamente compulsivas e normalmente as mulheres elas consomem bastante. Inclusive eu sou muito consumista. Mas por que será que comprar deixa a gente tão feliz, hein? Quando a gente compra, a gente libera uma substância, né? Num neurotransmissor, que é a dopamina, que é responsável pela sensação de prazer. Por isso que a gente tem essa sensação de felicidade. E atenção, essa vontade louca por compras pode atingir qualquer um, viu? Isso também tem muita relação com a questão da ansiedade. Então a pessoa compra compulsivamente, porque ela precisa encobrir alguma falta ali, algum sofrimento. Mas agora a Sabrina disse que tá tentando se controlar. Isso porque tá prestes a realizar um sonho. Eu tenho um sonho de ir pra Nova York e eu tô me policiando mais pra poder conseguir juntar a grana, pra poder viajar. Mas agora me diz uma coisa, lá na viagem vai se controlar? Não, vou comprar tudo pra trazer.